Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Marcos Rádio e o Andavio. Queria primeiro uma análise global neste jogo e se pensa que foi a vitória da estratégia e do... e a programar para o jogo. Boa tarde. Foi a vitória de um plano de jogo que foi cumprido e isso, obviamente, o mérito parte muito daquilo que é o foco e a mentalidade dos meus jogadores e também, obviamente, um treinador que tem qualidade a nível daquilo que é o nosso plantel. O Varzinha, a verdade, também o tem. Mas nós temos qualidade, temos ferramentas para trabalhar e depois temos um grande grupo porque não há ideias sem cumprimento das ideias, por assim dizer, e os meus jogadores aquilo que fizeram foi aplicar exatamente aquilo que era o plano estratégico e, infelizmente, correu bem. Assim como a quantidade de oportunidades que nós criámos, não conseguimos concretizar, mas saímos daqui satisfeitos porque conquistamos os três pontos fora de casa. Mais alguma pergunta? Ministro, por favor. Força, força. Não se mais ninguém pergunta. Alguém que é que Alguém que poderíamos esperar depois dos reforços, uma aposta clara na subida? Sim, isso já foi assumido. Eu vim para este clube para subir divisão. Os nossos jogadores, todos que foram contratados desde o início da época, sabem perfeitamente que é essa a mentalidade que nós queremos aqui. Queremos agarrar o touro pelos bois, como se costuma dizer, e sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de receio, porque isto tem que nos alimentar. Nós abdicamos muito tempo daquilo que é a nossa vida pessoal e se não fosse desta forma, não faria sentido. Ou seja, eu ficaria em casa, uma vez que o projeto é para subir, eu decidi assumir este projeto com toda a diretoria aqui que tanto nos tem apoiado, assim como o nosso presidente também, e depois, obviamente, todo este grupo de jogadores que está bastante alinhado naquilo que é a ideia do projeto. Fazendo-o à parte também, que obviamente toda esta mentalidade, olhando a longo prazo para aquilo que é o objetivo final, não terá efeito se não olharmos também a curto prazo, jogo a jogo. Isto era uma vitória que nós já queríamos no último jogo, em que eu pedi algum respeito e justiça também em relação àquilo que foi a deslocação dos nossos adeptos. Também é o trabalho desenvolvido durante a semana da parte dos meus jogadores, porque houve um erro claro, técnico, do ponto de vista daquilo que foi o VAR, na semana passada em Felgueiras. Nós viemos aqui para competir contra o Varzim, que é uma excelente equipa, como eu já disse anteriormente. Desejo-os tudo o melhor também para este clube e que se consiga reorganizar porque merece, porque é um grande clube, e jogámos contra uma grande equipa e de forma justa e honesta, competimos de igual para igual e conseguimos conquistar os três pontos. Desta vez deu para nós, lutámos até ao fim, acho que fica bem patente aquilo que foi a coesão deste grupo na parte final, porque o Varzim também lutou até ao fim para conseguir o empate, felizmente para nós não conseguiu, e isso acaba por ser muito reflexo daquilo que é o espírito deste grupo neste momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.